Ah, eu já vou dar um prepare nele, tá acreditando? Quais são os pontos positivos de ser um game leader? Mas nenhum, velho. Você só toma no... Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? Soma Case está com a novidade pra vocês, são 3 cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Um cara foi mirar a base assim, bolso? É o cara, pera. É esperto, né? Me dá uma, me dá uma, scout aí, um. Bora, bolso? Oi. Bora, bora. Bora, 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 sim mesmo. Não, é a boa, não é a boa, tipo. Pode ir, pode ir. Nossa, já pegou, já pegou. Trás da Xbox, um bom. Nossa, quem faz isso? Tô entrando bem. Ah não, Fred. Nossa, tá vendo, velho? Olha a mesa, velho. Tem a quarta deles? Calma, calma, vou explicar. Volta um pouquinho, mano. Vai escuro lá, matar esses caras. Não tô deixando ninguém girar do ar. Tirou mais uma bola. Onde tá o fundo? Bom, vem, homem. Agora lançou, 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 lançou. Lançou fundo, é isso? Aham. Quarta deles, né? Tem um cara coqueiro, tá... Tá pegando o que eu guardo aqui, ó. O palidão. Esse cara tá cruzado aqui, já. Vou bangar por aqui, chama atenção por aqui. De menos tem um cara coqueiro ainda. Tá. Tá, se ele sabe desse quatro... O banguio tá à frente. Faltaram. Faltaram. Quean! Curz, 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 versão. Viu, tem ele. Na minha tela. Quean! 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 Ficou fundo do Jeep aqui. Ficou fundo do Jeep aqui. Ficou lá do Jeep. Ficou lá do Jeep. Ficou fundo. Ficou fundo. Muito bom, Smigol. Ficou fundo agachado. Toma de novo, Gestalt. Ai. Foi, foi. Ficou treba pra caralho. Fundo. Tomou uma, Diego. Tá comendo fundo, né? Comendo, comendo, comendo. Vai passar, vai passar. Ficou lá. Calibrado, calibrado. Eu acho que ele cagou. Existe o mundo, existe o mundo. Fundo tá marcando. Entrou B, entrou B, entrou B. Tem meio também, velho. Que outro? Dois e meio, tá? Nossa senhora! Que outra! Meu Deus! Mais um, mais um, mais um. Tá aqui isso aqui já. Meu! Parem a... Nossa! Outro! Outro! Parem a Twitch! Meu, cadê esse último? Calma, calma, calma. Calma. Janela? Onde que é janela? Não, eu matei um da janela. E a WP aí, ele também. Peguei a WP. Eu vou chutar devagar agora. Calma, tem mais um cara no ar, hein? Tem mais um cara no ar. O que eu dou chão da lane no MBR? A lane tá legal, mano. Os caras tão jogando bem. A única coisa que eles precisam melhorar um pouco, que eu acho, é que... Eu assisti os três jogos deles, e eu sabia bastante do que eles estavam fazendo, cara. Principalmente na NUC. Tanto que a gente não jogou com nenhum cara secret. A gente jogou só protegendo B1 e B. Eles têm umas defaults que dá pra você observar pela demo e ter que alterar. E um pouco da Dash 2 deles, a gente forçou muito B2. Porque a B2 deles, os caras sempre deixam o... É, o rank sozinho no B. E o... BSM sempre desce pra parte do meio. Então o B deles é um pouco fraco. Então... Se você ver pela demo, você consegue analisar. Então eles têm que alterar algumas coisinhas onde eles estão jogando bem. Mas no time dos caras tá malzinho. Bastante mira, os minions são novos também. Estão dando bastante... Ah, isso é legal. Soquinho, cadê a mão dos outros? Ai ai. E aí Fer, de boa? De boa, meu parceiro. E de você, como é que você tá? Você tá bem? Graças a Deus. Fer na live maior que Fer em camp. Que camp? Nem jogo camp, cara. Tô maluca. Nem camp eu jogo. Eu sou aposentado, cara. Trabalhei muito na minha vida. Não vai trabalhar não. Acabou, chega. Chega, 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 chega. Caralho Fer, você é feio demais. Valeu, meu mano. Graças a Deus. Cês tão me ouvindo sempre? Eu tenho que colocar um botão aqui pra falar. Pera aí. Não, cês vão ficar me ouvindo sempre. Desculpa. Alô? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo. Não pode plantar, não pode plantar, não pode plantar ainda. Não pode plantar, não pode plantar. Tá piscina. Deve tentar matar esse cara da tripla. Piscina, piscina, piscina. Eu acho que eu matei da piscina. Eu acho que eu matei da piscina. Ai? Vazio triplo 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 Trader, aqui é Trader Salve Eu mato o segundo cara, relaxa Então toma Vem aqui tomou em Então toma Mata ele Amor Dei resub e nem mandou um VLW pelos dois meses F. Puta que pariu, qual que é o nick? Que eu to sem a tela aqui Velho Eu passei provavelmente, tava no Bombeira C4 Mais um foco Voltado Voltado Que isso Que isso Que isso Que isso, pelo amor de Deus Tinha que levantar e bater palma aqui Torra, 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 torra Toma 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 Meio com 10 Meio com 10 Meio com 10 Que mentira Pô professor Meio com 10 aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Tamo junto. Cê acha que é azar, é um? Pô, eu... É turno amaré de azar danada. É turno amaré de azar danada. Os caras são chatos mesmo, viu? Puta... Puta nome certo pra esses caras mesmo. Vou falar uma coisa pra cê. Tá certo o nome do time. Chato? Chato. Vou parar a HS com o cara agora. Pô, pior que agora fodeu, mano. Vai ter esse tapete aí, vai um meio atrasado em caixinha, eu vou caverna aqui. Quando eu der o contato aqui, vocês vão ver o tapete de todo mundo. É, o cara foi com a C4 atrasado, aí é foda. Não, agora vai pra casa do caralho, por isso que eu não sou capitão. Não, tapete é uma coisa, o outro é B. Tá de brincadeira? Ah, essa é de quase dois. Tripla um cabecinha. Tripla um cabecinha, acho que um chameio ainda. É, não dá pra ser capitão de time com QI assim, é impossível. Não dá, não tem condição, velho. Não dá pra ser capitão de time. Não dá pra ser capitão de time. Tem mais dois aí. Ah, que mentira esse jogo. Paguei minha auto. Eu vou te dar um, eu vou te dar um, eu vou te dar um, que isso? Rato, rato. Matou bem ou não? Rato, 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 quer dizer. Parece que o outro comeu jungle já, cuidado. Caramba. Caramba, mas eu não matei. Tomou no braço. Jogo pior. O que tá acontecendo, velho? O que jogo é esse, cara? Meu Deus! A auto tá quebrada. Não é possível. Ah, não é não. O Twitch tá trolando aí, velho. Tá mandando muito ágil. Eu vou reclamar com eles, velho. Eu quero isso na minha live, velho. Eu quero isso pra mim. Caralho, tem aula. Aula, aula. Olha o farinzão aí. Fala, farinzão. Ah, pra você esse cara tem vaga, né? Tem que ver que o Fer tá o dono do lobby, velho. Eu só adentrei, velho. Ah, se mete, se mete, se mete. Ele puxamou aqui. Ah, vai de uma vaga pra você, né? Treino. Meio da janela. Ponta da caixa. Soltei. É agora, hein? Vamos ver. Pego. Acho que só pontinha aqui não vai chegar. Segou também. Isso é bom, viu, cara? Você gasta pontinha aqui, é bom, viu? Vamos ver. Vou deixar uma, cuidado. Cabecinha. Tem área ainda? Cabecinha, cabecinha. Ok. Peguei a cabecinha. Vou pegar o pacote. Quais são os pontos positivos de ser um game leader? Não tem problema nenhum, velho. Você só toma no cu todo dia, velho. Essa é a realidade, velho. Que? Eu vou mandar o café da manhã pra mina. Tá. O que que eu escrevo lá no café da manhã? É... É... É de manhã, é bom dia. Bom dia. Fala... É... Oi? Sumida? Não. Ah... Esquece, esquece. Esquece! Esquece! Forguete! Fazer primo! Fusturado! Porra, velho! Porra, velho! Porra, velho! E nos vemos aí! Tchau, tchau! FUN. FUCH! Fecha. FUCH! 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 PAN. PEUCH! Tchau.